Música Hoje o programa Bárbara Caram vai fazer um bate-papo com a dermatologista doutora Ellen Bertoldi e nós vamos falar sobre fios de PDO. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. Doutora, o que são os fios de PDO? Bom, os fios de PDO são fios de polidioxanona, que é um material muito utilizado na área cirúrgica, naqueles pontos cirúrgicos de cirurgia mesmo. Na dermatologia estética, eles são usados com o intuito de promover a inflamação local e essa inflamação vai gerar a produção de colágeno, melhorando a firmeza da pele. E pra quem que ele é indicado? Quais são os tipos de paciente que tem que procurar o fio de PDO? Bom, o fio de PDO, ele é indicado pra todo mundo que tem flacidez. A flacidez, ela começa a partir dos 25 a 30 anos, quando a gente vai perdendo colágeno. Então, todas as pessoas que se sentem incomodadas com a flacidez, pode usar o fio de PDO. Quais são as áreas do corpo e do rosto também que eles são utilizados, doutora? Ó, os fios de PDO, eles são muito seguros. Então, eles podem ser utilizados em qualquer região, desde que tenha indicação. Como que é a utilização do fio de PDO? O paciente, ele chega até o seu consultório, você faz uma pré-avaliação nele e depois que ele é aplicado, como que funciona isso, doutora? O fio de PDO, ele não é nenhum milagre, tá? Raramente eu uso ele isolado. Ele sempre vem em conjunto com algum outro tratamento estético. Então, tipo toxina botulínica, principalmente. Então, aquilo que sobrou, por exemplo, aquela ruguinha que não melhorou com o Botox, a gente vai lá e coloca o fio pra auxiliar na melhora dessa ruga. Aquela flacidez aqui, que a gente não pode colocar outro tipo de produto nessa região, muito próxima do olho, aqui na pálpebra inferior, sobrou depois do Botox, fez um preenchimento de olheira, ainda tem alguma flacidez, tem uma ruga ali, aí sim a gente vai colocar o fio. O que muito paciente se pergunta é se esse tratamento, ele causa muita dor na hora que vai fazer, se passa anestesia, como que funciona isso? O fio, ele vem de duas formas, tá? Uma é agulhada e a outra é canulada. Como a gente dá anestesia, dificilmente ele vai ter dor. É apenas um desconforto na hora da anestesia local. E depois de feito esse tratamento, quanto tempo o paciente vê o resultado? O resultado, como qualquer bioestimulador de colágeno, ele não é imediato. Ele é um resultado que você vai adquirindo ao longo dos meses. Ele começa geralmente depois de um mês e o pico é em três meses de ação. E depois de feito esse tratamento, o que o paciente tem que tomar de cuidado pra ter um longo prazo desse tratamento? É sempre ter os cuidados dermatológicos, né? De sempre. E esse é um tratamento que ele pode ser refeito. Então, cada vez que fizer, vai ter um resultado melhor. O efeito dele, dependendo, porque tem três tipos de fio, tá? Tem o fio liso, tem o fio parafuso e tem o fio de tração. Cada um, os três estimulam colágeno. Mas, por exemplo, o parafuso, ele tem um efeito plus, que é o efeito de preenchimento. Então, a gente consegue um efeito de preenchimento local. Gosto muito de usar nessa ruga aqui. O fio de tração, ele vai tentar reposicionar algumas estruturas do rosto. Por exemplo, elevar a calda da sobrancelha, tirar um pouquinho dessa ruguinha do budogue, que fica aqui. Lógico que não é um efeito de cirurgia plástica. Então, cada um deles, voltando ao tempo, tem seu tempo de ação. Os lisos, eles duram cerca de seis meses. Os parafusos, de oito meses a um ano. E os de tração, eles chegam a durar um ano e meio. Então, vai depender onde ele foi colocado e qual fio foi usado. Então, até um ano e meio pode durar esse tratamento de fio de PDO? Até um ano e meio, dependendo de qual fio for colocado. Obrigada, doutora. De nada. O Armazém do Esporte é um modelo de negócio feito para você ganhar dinheiro, mas sem nenhuma complicação. Por isso, vamos falar de tudo o que você precisa saber para se tornar um franqueado e começar a ganhar dinheiro agora mesmo. Como funciona? É simples. Para entrar para o time Armazém do Esporte, você paga uma única taxa de adesão de R$ 499,90. Garante seu acesso ao nosso portal, onde irá realizar o seu pedido no valor mínimo de R$ 500,00 em produtos, com o auxílio de nosso serviço de atendimento aos parceiros. Precisa ter loja física? Não. Nesse modelo de negócio, você pode trabalhar na sua casa, onde e quando quiser. Tem taxa mensal? Não. Você só paga uma pequena taxa de R$ 500,00 de renovação do negócio a cada 12 meses. Não cobramos nenhuma taxa mensal e não existe multas contratuais. Tem pedido mínimo? Sim, nosso pedido mínimo é de R$ 500,00. Como eu vendo os meus produtos? Você pode vender em suas redes sociais de relacionamento, marketplace, lojas virtuais ou estabelecimentos comerciais. Sou obrigada a comprar todo mês? Não. Você pode comprar de acordo com a sua necessidade e quando desejar. Preciso ter empresa? Não. Mas precisa ser pelo menos um microempreendedor individual, MEI, onde orientaremos como realizar o seu cadastro e ter acesso ao seu CNPJ. Terei acesso a quantos produtos? São mais de 100 mil produtos incríveis. Em quanto tempo recebo os produtos? O prazo de entrega é de apenas 10 dias úteis. Você recebe os produtos na sua casa. Tem frete? Sim, mas ele é baixo. Temos parcerias com várias transportadoras. Os produtos são caros? Essa é a melhor parte. A maioria dos produtos tem preço que varia entre R$10 e R$49. Qual a minha margem de lucro? Você terá acesso a produtos de baixo custo que podem te trazer retorno entre 100% e 250%. Viu como não tem complicação? Faça parte também você do time Armazém do Esporte e seja também um craque no presente. Hoje meu bate-papo é com o neurocirurgião Dr. Ricardo Caramante. Nós vamos falar sobre o tumor meningioma. Doutor, o que é esse tumor? O meningioma é um tumor que dá na meninge, no envoltório cerebral. A gente tem uma membrana que envolve o cérebro e essa membrana gera esse tumorzinho. É uma célula que chama aracnoide. É uma parte da membrana que chama aracnoide. E essas células vão fazer o tumor crescer. E é um tipo de câncer esse tumor ou não? Ele é uma neoplasia. Apesar de ser uma neoplasia, uma neoplasia benigna. Então se você remove ele completamente, ele está curado. O paciente está curado quando a remoção é total. Porém, em certos locais do cérebro, há uma dificuldade na remoção completa desse tumor. Então você precisa de tratamentos auxiliares, como a radioterapia, por exemplo. E quais são os sintomas desse tumor? Esse tumor, no geral, aparece para o paciente como dor de cabeça, crises convulsivas o paciente pode apresentar, muito como alteração visual, visão dupla, ou perda de campos visuais também são os sintomas mais comuns. Doutor, quais são os fatores de risco? Então, entre os fatores de risco, saíram artigos em 2016 mostrando que a gordura abdominal pode ser um fator de risco, tá? Radiação ionizante também é outro fator de risco. São os dois principais. Além das síndromes genéticas, por exemplo, a neurofibromatose. Ela pode fazer o paciente ter uma tendência a apresentar o maior número desses casos de tumor. E isso é hereditário? Isso é hereditário. A neurofibromatose, por exemplo, é hereditária. E quais são os tratamentos depois de detectado esse tumor? O tratamento preferencial é a ressecção cirúrgica do tumor. Quando ele é completamente ressecado, a chance dele voltar, dele se refazer, é muito difícil dele se refazer. Porém, quando você tem uma sobra desse tumor, locais difíceis de chegar, de acessar cirurgicamente, há uma tendência dele crescer novamente. Depende muito do grau do tumor também. Existem três graus desse tumor, Bárbara. O grau 1, se você remove completamente, ele não vai voltar. Muito raro. O grau 2 e grau 3, por vezes, vão precisar de tratamentos complementares como a radioterapia. E eles têm uma chance maior de apresentar uma recorrência do tumor. Após feita essa cirurgia, esses tratamentos, a cada quanto tempo o paciente tem que voltar ao consultório do neurocirurgião, doutor? Aí depende muito do grau, tá? Em geral, quando você tem um tumor, um meningioma de grau 1, que foi completamente ressecado, nós acompanhamos com uma ressonância do cérebro de 6 em 6 meses. Os graus 2 e grau 3, nós preferimos fazer as ressonâncias em um período um pouco mais curto de tempo. E também depende se houve alguma sobra ou não do tumor que não foi ressecado, que não foi possível se ressecar. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Se você busca empreender, mas não sabe por onde começar, assista esse vídeo e conheça a nanofranquia Armazém dos Presentes. Olá, eu sou Bárbara Caran e eu vim te apresentar um modelo de negócio simples, promissor e muito lucrativo. O Armazém dos Presentes é uma nanofranquia voltada para você que quer trabalhar sem sair de casa. Com produtos que proporcionam altas porcentagens de lucratividade e com uma variedade de opções que te fazem vender bem o ano todo. Nosso catálogo conta com mais de 50 mil índices. São presentes criativos, de qualidade e com opções a partir de R$10. Você sabia que o pilar mais importante para que seu negócio dê certo é a taxa de lucratividade? Por isso, nossos produtos são de baixo custo para o revendedor e de alta lucratividade. Quer ver você mesmo? Para representar o Armazém dos Presentes, você não precisa ter loja física, não precisa pagar taxas mensais e nem porcentagem alguma. A partir de um pedido mínimo, você recebe os produtos na sua casa em até 10 dias úteis e já pode revender onde e como quiser. E seja presente nos melhores canais de marketplace, lojas virtuais, redes sociais, revendendo produtos de qualidade e de alta procura. O Armazém dos Presentes é um modelo de negócio feito para você, que precisa de retorno rápido e com baixo investimento. Entre em contato com a gente e comece a empreender hoje mesmo. É fácil, é seguro e é feito para você. Com certeza você já ouviu falar sobre harmonização facial. Uma das mestres aqui em São José do Rio Preto é a cirurgia dentista, a doutora Thaís Tibério. Doutora, você já há muitos anos já atua nesse mercado, tanto aqui em Rio Preto, também como em São Paulo. Fala um pouquinho para a gente o que é harmonização facial. Harmonização facial é tudo que compõe algo que vai mexer na face até parte de bichectomia, que é uma cirurgia, que vai deixar a face mais bonita, mais harmônica, a partir de dois procedimentos para estar fazendo essa harmonização total da face. E como que ela é realizada? Existem vários métodos. A bichectomia seria uma cirurgia, que é para diminuição da bochecha. Existe a toxina botulínica, que é para paralisar os músculos e você não ter a expressão para formar as rugas. Existe também a parte de preenchimento com ácido hialurônico para dar volume e os bioestimuladores para melhorar a pele. E para quem que é indicada essa cirurgia? A partir dos 18 anos já é indicado. Tudo depende do que você vai realizar, né? Com um planejamento breve. E como que é feita essa harmonização facial? Como que é o estudo quando o paciente chega até o seu consultório, até o procedimento em si? A primeira coisa que a gente pede é o que o paciente se incomoda, o que ele quer realmente mudar nele, né? Então é a partir daí que nós vamos planejar o caso em conjunto com o paciente. Que vai trabalhar em cima disso. Tem paciente que quer diminuir um pouco o nariz, tem gente que quer deixar uma pontinha mais... Mais arrebitadinha, exatamente. E aí você vai trabalhar em cima disso, doutora? Exatamente, do desejo do paciente. E como que é depois de feita a harmonização facial? Quanto tempo o paciente tem para ver esse resultado? Depende de cada procedimento. Por exemplo, um preenchimento labial já é instantâneo, ele vai acabar até ficando um pouquinho volumoso porque a gente mexe, vai inchar um pouco. Mais uma semana, aproximadamente, ele já vai ver o resultado final. A toxina botulínica, o efeito final dela é 14 dias. A bixectomia, uns 3 meses para você realmente ver o resultado. Então tudo depende de cada procedimento, né? E como que é a recuperação desses pacientes? É super tranquilo. Toxina, você não vai ter que evitar exercício físico, preenchimento também, mas é bem tranquilo. O que mais que você tem que fazer realmente um repouso de pelo menos uma semana é a bixectomia, que é a parte cirúrgica. E quanto tempo duram esses procedimentos? Qual que é a duração, é o longo prazo deles? A toxina botulínica, pela bula do fabricante, né? É em torno de 4 meses a duração. Já o preenchimento, um preenchimento, por exemplo, o preenchimento labial, é uma média de um ano. E os pacientes, quando fazem uma vez, eles querem sempre. Sempre. Pelo menos uma vez por ano, né? Exatamente. Sempre dando as manutenções, os retornos, eles não conseguem ficar mais sem. Obrigada, doutora. Imagina. Bom, hoje eu tenho a honra de entrevistar o doutor Stefano Atique Gabriel e o doutor Edmo Atique Gabriel. E a gente vai falar um pouquinho sobre negócio, saúde e empreendedorismo. Doutor, o que que levou vocês a trazerem para São José do Rio Preto a primeira feira de saúde e também de negócio, que vai acontecer no final de 2021? Olha, foi uma ideia idealizada pelo doutor Edmo com o intuito de trazer a São José do Rio Preto uma oportunidade de abrigar um evento de negócios em saúde com cunho de empreendedorismo envolvendo segmentos de saúde, uma vez que São José do Rio Preto é um polo não só na área da saúde, mas também na área do comércio, na área educacional, na área de empreendedorismo. E São José do Rio Preto, dentro do noroeste paulista, é uma cidade de destaque pela sua capacidade hospitalar, pela sua estrutura hoteleira, pela sua estrutura em todos os segmentos do empreendedorismo. E um dos focos da feira é reunir fornecedores de diversas áreas da saúde, né doutor? É, quando nós projetamos a feira, nós começamos essa discussão em 2019, né? Eu e o Stéfano verificamos que Rio Preto e o interior de São Paulo, Bárbara, ele tem uma certa carência de um evento desse porte. As pessoas acabam indo para as capitais, locais distantes, para buscar esse tipo de informação. Então nós planejamos, como você falou, reunir num mesmo local, em dois dias muito dinâmicos, todos os setores da área de saúde. E quando se diz setor da área de saúde, no primeiro momento você pensa em clínica, em hospital, em plano de saúde. É claro que esses são setores de excelência. Que vão estar também. São voltados a essa área. Mas existe uma amplitude tão grande que hoje nós sabemos que a área de tecnologia faz parte da área de saúde. A área de arquitetura e engenharia, porque você tem projetos, você tem designs de interiores voltados para clínicas, laboratórios, hospitais. Tudo engloba isso, né? Tudo engloba. A área, por exemplo, que você atua, a área de comunicação, ela é muito rica na área de saúde, porque você tem marketing digital aplicado à saúde, você tem consultorias. Então a nossa ideia é proporcionar a São José do Rio Preto e a região essa possibilidade de reunir em dois dias todos os setores da área de saúde. E qual vai ser o impacto dessa feira para toda a área da saúde? A grande característica da área da saúde é a capacidade de comunicação. Então dentro da área médica em específico, o médico precisa se comunicar, não só com o paciente, mas também com outras áreas da saúde. Porque quando a gente cuida de uma pessoa, a gente sempre cuida num caráter multiprofissional. Então o impacto da feira é trazer a oportunidade para que cada segmento individualmente se comunique, se divulgue para os demais segmentos. Fortalecendo a sua marca, fortalecendo o seu produto, fortalecendo o seu negócio e com isso promovendo uma maior interação entre os diversos segmentos da área da saúde. Acho que um outro destaque também, o Stefano acabou de falar sobre a interação, é esse network. Muitas empresas já ouviram falar uma da outra, mas não se conhecem. Eu acho que essa interação que vocês vão conseguir trazer na feira vai ser muito importante. Eu até posso acrescentar ao que o Stefano falou, Bárbara. Quando a gente começou a fazer um estudo, antes de realmente colocar essa ideia em prática, do perfil das empresas que poderiam ter vínculo com a área de saúde, tanto em Rio Preto, região, como nessas regiões adjacentes ao estado de São Paulo, já que a gente está próximo de Mato Grosso do Sul, de Minas, de Goiás, nós encontramos uma variedade imensa de empresas que possivelmente muita gente não conhece, empresas com diferenciais e potenciais imensos e todas com alguma interface com a área de saúde. Então, como ele colocou, a possibilidade de você estar no mesmo local, em dois dias dinâmicos, fazendo rodadas de negócios, apresentando seminários, interagindo com o público. E nós vamos tentar para que o público seja sempre muito voltado ao perfil do expositor. A ideia é que o público seja um público, entre aspas, técnico. São pessoas que vão lá para fazer negócio, para aumentar parcerias, para captar mais clientes e para conhecer empresas que certamente elas nunca ouviram falar, mas que vão ser aí parceiras, vão se tornar clientes dessas empresas. Então, eu acho que o dinamismo, nesse sentido, vai ser muito grande. E quantos fornecedores vocês vão ter com os expositores também nessa feira? Você já tem uma noção? Nós temos ali a capacidade para 70 estandes com as ressalvas de segurança estabelecidas pela Vigilância Sanitária. Claro que a gente acredita que em novembro de 2021 a situação vai estar bem mais estável. Aliás, a maioria dos eventos na área de feiras, congressos, no Brasil, está reservado para o segundo semestre desse ano de 2021. Então, nós temos 70 espaços ali, padrões, de 9 metros quadrados. Vai ser no Vila Conte, em São José do Rio Preto. Mas o público circulante diário, ele vai estar em torno aí de 500 a 600 pessoas. Então, a possibilidade de uma integração expositor e público-alvo vai ser muito grande. Doutor, vai ter programação ao longo desses dois dias? Palestras, rodadas de negócio, um network completo, então? Sim, a ideia é oferecer atividade ao longo dos dias, claro, com fortalecimento da exposição comercial, com fortalecimento das empresas participantes, mas também com oportunidade de interação, de rodada de negócios e também com a discussão de assuntos pertinentes à área de negócios, empreendedorismos em saúde, com palestrantes que vão vir de fora para poder abrilhantar o evento. Doutor, quem ainda não entrou em contato com vocês, ainda pode participar da feira? Claro, nós estamos já com alguns estandes sendo vendidos, alguns já fechados, alguns pré-reservados. Então, esse é o momento, aproveitar esse início de ano, já que as empresas estão aí prospectando seus negócios, fazer o contato com a gente. Nós temos um e-mail de contato, que é o Taming Health. É tudo nome estrangeiro, porque a gente quis homenagear a palavra saúde, então usamos a expressão health e Taming, da origem árabe, quer dizer precioso. Então, TamingHealth.com.br, Taming é T-H-A-M-I-N e Health, como se sabe, em inglês. Então, TamingHealth.com.br é o nosso site, ali tem informações de telefone, dá para você se cadastrar, tem um blog, tem bastante iniciativa digital para que as pessoas possam interagir conosco. Obrigada, doutor. Obrigado. Obrigada. Quem nunca sentiu uma dor na coluna, que atire a primeira pedra? Os números afirmam que 80% da população brasileira já sentiu ou tem dor na coluna, uma dor crônica. E aqui em Rio Preto, nós temos o ITC vertebral, uma clínica que é especializada e exclusiva nesses tratamentos. Ao meu lado, o doutor Diogo Araújo, ele que é um dos proprietários aqui da Clínica ITC. Doutor, fala um pouquinho desse conceito do ITC, que é uma franquia já há muitos anos no mercado, que tem clínicas espalhadas pelo Brasil inteiro. Bom, aqui no ITC, o principal que a gente prega é a qualidade do atendimento. Então, o paciente, ele sempre vai ser atendido e individualizado. Porque o mais importante das pessoas entenderem é que cada dor, por mais que seja parecida, cada organismo é diferente do outro. Então, aqui a gente vai buscar sempre as causas, a raiz dessa dor, para a gente conseguir trazer um tratamento de qualidade que realmente vai resolver esse problema e que não só vai dar um alívio, mas depois fica voltando. Então, o principal é isso, é descobrir a verdadeira causa da dor. Então, para isso, a gente faz uma avaliação bem detalhada, com muito cuidado, sempre, sempre individualizado. E é isso que vai trazer o resultado para a pessoa. Doutor, fala um pouquinho para a gente sobre os tratamentos que vocês realizam aqui no ITC. Bom, a grande maioria dos nossos pacientes são pacientes graves. A gente prega aqui o tratamento para tirar a pessoa da cirurgia. Grande parte dos pacientes que vêm aqui são pacientes que têm indicação cirúrgica. Então, a gente, através dessa avaliação, a gente vai entender o quadro clínico todo para poder, corrigindo esses desequilíbrios que tem no organismo, conseguir tirar uma pessoa que tem uma indicação cirúrgica com um tratamento conservador sem precisar ir para uma mesa de cirurgia. E é muito importante também que os pacientes entendam que a cirurgia de coluna ela é muito mais indicada do que deveria ser, infelizmente. Por quê? Porque é uma cultura ainda mais fácil para a cirurgia do que tentar buscar a verdadeira causa dos problemas. Então, a cirurgia só deve ser procurada em último caso. Depois que você já tentou fazer um tratamento bem feito, tentando fazer com qualidade individual, aí, alguns casos, sim, realmente precisa chegar na cirurgia. Mas isso é cerca de 2 a 4%, então é muito pouco. E eles são indicados cerca de 30 a 40% das pessoas com a dor aguda. Então, por conta dessa dor ser muito forte, que é na hora da crise, a dor é muito forte. Então, o paciente acaba indo para a cirurgia, que é uma, assim, ele tem essa indicação, ele não entende direito, muito bem. Então, o que eu recomendo é que as pessoas busquem uma segunda, uma terceira opinião, para que ela realmente, se tiver que fazer, tem que fazer. Mas, se tiver um outro caminho mais seguro, o principal que ajuda muito é a maca de tração. A maca de tração, ela ajuda na região da hernia de isco a abrir aquele espaço que está comprimindo o nervo, que é o que causa essa dor muito forte. Então, no início do tratamento, essa maca de tração ajuda muito a tirar essa crise aguda, para aí, sim, a gente poder iniciar ou com exercícios, ou com outro método para tentar corrigir. E fazer com que essa dor não volte, né? Que é o mais importante. Ao meu lado, também, o Dr. Murilo Tamarindo, ele que é um outro proprietário aqui do ITC Vertebral. Dr., está falando agora com o Dr. Diogo sobre a hernia de disco. Uma outra procura muito grande aqui na clínica é a cirurgia da coluna e do ciático, que vocês têm esses tratamentos mais conservadores. Sim. É, na verdade, além da hernia de disco, vários outros acometimentos, as pessoas procuram aqui na clínica, né? Uma dor lombar não específica, uma ciatalgia, que é a dor no ciático, né? Muitas vezes não são casos cirúrgicos, né? Não são casos muito graves, mas são casos crônicos, vamos dizer assim, que as pessoas sofrem há muito tempo e nada resolve. Então, esses pacientes chegam até nós, aí, através da avaliação, do software que a gente tem também, do robô, que ajuda nesse diagnóstico, né? Qual caminho a gente vai seguir. Então, associado isso com a experiência do profissional, né? Que está fazendo o atendimento, a gente consegue traçar um caminho para melhorar essa dor o mais rápido possível. O que é reconstrução músculo-articular, doutor? Então, esse é um tratamento específico da franquia do ITC Vertebral. Isso foi se desenvolvendo ao passar dos anos, né? Uma coisa específica que a franquia criou, que a gente vai trabalhar essa reconstrução músculo-articular no paciente, que é necessário fazer isso, é claro. Como o tratamento aqui é individualizado, cada paciente tem um objetivo específico. A reconstrução músculo-articular, em específico, é quando o paciente faz o trabalho de fortalecimento, mais as macas de tração eletrônicas, que são um tratamento exclusivo do ITC Vertebral. E quem que pode participar desse tipo de tratamento? Desde criança até idoso ou tem alguma restrição? Não, não tem idade, não tem restrição. Qualquer idade, a gente vai fazer esse processo avaliativo e vai dar um caminho para esse paciente. Obrigada, doutor. De nada. Obrigada, doutor.